Olá, o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná, filho do MDB, discorda de sua colega de partido, deputada Janaína Riva, sobre a inviabilidade da candidatura do prefeito Emanuel Pinheiro ao governo do Estado. Juca destacou que o prefeito conquistou a reeleição com um número expressivo de votos e sua gestão é muito bem avaliada pela população. Juca defende que Emanuel reúne, sim, todas as condições para concorrer a qualquer cargo eletivo. A Secretaria de Estado de Fazenda realizou nesta quinta-feira o terceiro sorteio mensal de 2022 do programa Nota MT. Foram sorteados 1.004 consumidores e distribuídos R$ 550 mil em prêmios. Dos prêmios distribuídos no sorteio desta quinta-feira, 357 foram para moradores de Cuiabá, 83 de Sinop, 6 em Varzegrande, 58 em Rondonópolis e 42 em Nova Mutum. O próximo sorteio será no dia 17 deste mês, próxima quinta-feira, o sorteio especial de Carnaval, com cinco prêmios de R$ 50 mil. Uma agência do Cicrede, localizada na Avenida Carmino de Campos, em Cuiabá, foi invadida hoje pela manhã por dois homens armados. Os assaltantes renderam funcionários e clientes e tomaram as armas dos seguranças da agência. A polícia militar foi acionada e a agência foi cercada. Depois de muitas negociações, os assaltantes se entregaram. Não há notícias sobre feridos. Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!